E aí E aí Fala galera, aqui é o Palau, Viana, capitão jogador da Black Brackard, Super Fire. Queria convidá-los para estar aqui assistindo a minha stream na NIMO, meu ideal é NIMO TV, barra Viana1. Fazer stream diariamente, com volta do meio-dia, queria convidá-los para estar abaixando o aplicativo, seguir todos do nosso time e acompanhar as redes sociais e, principalmente, na plataforma da NIMO, beleza? Vejo vocês lá. Valeu, Fernando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho Cara, ele é o Pintilt. Por favor. Tenho tanto aqui pra te oferecer, não deixe eu te querer, amor, não me diz. Quanto é que eu tenho, 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 eu tenho. Tô Becker, Boquelli. Tô Becker, Boquelli. Mano, viagem, tava porreto, passei pra direitona toda, velho. E aí E aí é mala oi é mala oi é um bagulho assim menos a tod mano malão e se ela esqueceu não E aí Eita sambalian comi Que isso? Caralho Como é que tu me matou viado? Se futeu Me matei pelo reflexo e vira matéria Vamos ler Cara do boneco ta vendo que ta em baixo cara Cara teu boneco tava tipo que pegando um info pra mim também Tá ligado? Tu tava o que? Em cima da caixa? Tu é? Tu tava em cima da caixa? Ah trolei cara Tentu dan jala boneco Zaman Tome blue in E aí Ah, pidei! Caralho, pidei, viada! Caralho, pidei! 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 Ah, eu banguei errado, cara. Ih, a mente do Niba. Pegou frente e pra costa. Olha lá. Ai, retira. Puta que pariu. A mente do Niba. Aí eu falava isso direto, cara. Pega o reto. A mente do Niba. Bangou CT. Pega o reto. Não é a mente do Niba de novo. Ele tá fazendo dois tempos frente que eu conheço Caio. Vai, Caio, dá cara, Caio. Olha ele aqui, ó. Caralho, mas suicida, cara. O que é isso, caramba? Meu peru, viado. Cagou. Cagou muito. A movimentação tá um lixo, cara. Ah, então quer dizer que tu tá bangando ali no chão pra falar que tá bangando frete, safado. Tá maluco? É maluco. É maluco. É maluco. É maluco. É maluco. Sim, que não. A gente pode cair. Ah, que isso, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Eu escutei o clique. Eu escutei, cara. Claro que eu escutei, porra. É o que eu pensei que tu ia, porra. Qual é, Caio, porra? Sacaragem, eu escutei o clique. Claro que eu escutei, porra. Ficou parado igual uma banana, porra. Ficou parado igual uma banana? É pica, porra. Força de registro. Ficou parado igual uma banana? É pica, porra. Que boas na banana? E tá o último, pra quê? Tá, eu vou lá. Ah, uma seca, cara. Milhado, 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 caiu. Tem que ter quatro. Milhado, caiu. rapaziada aqui tem que ser na noção rapaziada na bala quando a bala no caixa tá ligado tem que ser na noção rapaziada aqui é saideiro rapaziada aqui é da hs rapaziada não é porque tu não me entelou viado para tu ver o que aconteceu viado caralho viado cabacei firme para caralho mesmo cabacei foi para caralho para caralho para caralho velho agora tu perde o óbvio vai e aí e aí o cara tu vai morrer em 32 2 Olha, caralho Que que ela foi essa? Caralho Moleque, eu já queria que tenha vindo pior Que isso, que não é muito de colite Cris, eu já tô fazendo mal Não, mas eu tava usando o meu, mano Vai lá, aqui, eu não perco, não, velho Caralho, até cravei Vai lá, aqui, eu não perco Só pra saber onde você vai ficar Onde você vai ficar? Eu não sei É a segunda andar já, velho Caralho Caralho Aí é foda Aí é foda Caralho Caralho Caralho, eu ainda ouvi, mané. 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 mentira, mentira ah, como é que eu fiquei cego, cara mentira, eu saí da bang, mano 9 a 7, hein, Gokai 9 a 7 é, eu já tava contando que 9 a 7 claro, mano ah, vai tomar no cu, cara vai ter trollado, fiado vai ter trollado 9 a 7, hein, cara nem que imaginar que ela tá ali vou, 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 vou continuar no legado, fiho vai acontecer comigo é, pena, já era, rádio ah, mentira caralho, era pra me matar oh, cara chegando pra ouvir, comendo? aham ah, que louco paz a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho